Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Falamos agora de um prémio que distingue as melhores investigações em doutoramento. É o meu convidado, Ricardo Moraes, da Ideia Puzzle. Agradeço a presença no Mentes que Brilham. Começando a falar deste prémio, é o primeiro ano, 2012 foi o primeiro ano, distinguiu um desenho em investigação, mas são essencialmente, segundo percebi, distinções que pretendem promover a investigação em doutoramento em Portugal. Por que esta aposta no doutoramento ou nos universitários em fase de conclusão de curso de doutoramento, neste caso? Obrigado. Na verdade, porque nós hoje assistimos a um fenómeno, eu diria, global, pouco conhecido das pessoas, que é o facto de, por um lado, termos organizações internacionais como o OCDE a recomendarem aos países um número cada vez maior de estudantes de doutoramento, em todas as áreas, porque se assume que os estudantes de doutoramento são a força da investigação nas universidades e, para além disso, são as pessoas que têm maior potencial depois de traduzir essa investigação em ideias de negócio, não só publicações científicas, mas também patentes. Se nós pensarmos em empresas como a Google, internacionalmente, ou empresas como a Critical Software em Portugal, nós sabemos que elas tiveram género em trabalhos de doutoramento. E, portanto, por um lado temos instituições internacionais a recomendar cada vez mais estudantes de doutoramento, mas, por outro, sabemos, há pouco tempo, diria, que nos países mais desenvolvidos, onde este fenómeno foi estudado, cerca de metade dos estudantes de doutoramento desiste do seu projeto. E porquê? Há vários fatores associados. O que é que pode estar a falhar? Posso lhe dar o exemplo dos Estados Unidos. Foi um estudo feito agora só em 2008, muito recente, em grande escala, pelo Council of Graduate Schools em Washington. E há fatores associados com a disponibilidade de tempo. O facto de se estudar em part-time é, à partida, menos promissor do que em full-time. Há questões relacionadas com financiamento. Como nós podemos imaginar, hoje, provavelmente, com a atual crise, também não é fácil financiar todos os projetos de doutoramento. Mas também questões que a nós nos são mais sensíveis, que têm a ver com a própria formação que é dada em filosofia da ciência. E nós apostamos neste nicho global. Ou seja, dar mais formação em filosofia da ciência, para que os estudantes de doutoramento se possam preparar para o seu projeto. Filosofia da ciência é o estudo da ciência em si. Ou seja, a filosofia questiona tudo e nós podemos e devemos questionar a ciência. Está intimamente relacionada com a história da ciência e também com a sociologia da ciência. Porquê? Porque a ciência também é uma atividade social. São pessoas que fazem ciência e deve ser questionada e melhorada desse ponto de vista. Devo-lhe dizer que, inclusivamente hoje, desde 2006, que surgiu uma disciplina, nos Estados Unidos também, psicologia da ciência. Ou seja, para investigar os próprios comportamentos e, de certa forma, também os sentimentos, as angústias, as ansiedades de quem faz investigação. E, portanto... São diferentes do cidadão comum? O projeto de doutoramento é, sem dúvida, e está amplamente documentado, um projeto único na vida de uma pessoa. Posso falar por experiência própria, porque fiz doutoramento na Finlândia, vivi quase uma década na Finlândia. Comecei por ser aluno em Erasmus e depois acabei por fazer doutoramento e ser professor universitário lá. E, de facto, é um projeto que tem, normalmente, uma duração de quatro anos. Mas o que estes estudos demonstram é que a tendência é para se arrastar no tempo. E, portanto, mesmo que, em teoria, deva durar quatro anos, é muito comum durar sete ou dez. E era isso que lhe dizia para aqueles 50%, cerca de 50% que conseguem concluir. Mas é um projeto bastante, digamos, solitário, se quisermos. É suposto nós fazermos esta caminhada ao longo do tempo de forma relativamente individual. É evidente que temos toda uma rede de contactos, a começar pelos nossos orientadores, pelas instituições em que trabalhamos, que nos apoia. E o networking, a investigação é amplamente incentivado. Mas isso não quer dizer que não seja um projeto individual e que é suposto ser original. E, portanto, todo o apoio que possa ser dado aos estudantes de doutoramento é bem-vindo. Mas o ponto de partida, como lhe dizia, é este paradoxo global. Se queremos mais estudantes de doutoramento, precisamos de mais apoio aos estudantes de doutoramento. E um dos fatores é, de facto, a formação em Filosofia da Ciência. E foi nessa área que a Idea Puzzle apostou. Dar às pessoas, por via dos nossos seminários, dos nossos workshops, e também por via deste prémio, um incentivo para aprenderem mais sobre Filosofia da Ciência, porque antecede a própria escolha do método científico. Ou seja, eu antes de escolher métodos qualitativos ou métodos quantitativos para a minha investigação, é bom que eu tenha esta formação mínima em Filosofia da Ciência. Pode-nos falar um bocadinho deste prémio? Nós também tínhamos convidado para o programa vencedora deste prémio. Foi um prémio que distinguiu um desenho de investigação. Pode-nos falar um pouco deste prémio que recebeu esta investigadora, no fundo? A Catarina Lelis, investigadora da Universidade de Aveiro. Na verdade, frequenta um programa de doutoramento que é uma parceria também entre a Universidade de Aveiro e a Universidade do Porto. O que é que ela criou? Bom, no fundo estamos a falar, e é importante voltarmos à questão do doutoramento e da fase, porque quando nós falamos de premiar um desenho de investigação, significa que ainda estamos a falar numa fase preliminar, ou seja, antes de implementar a investigação, desenhá-la tão bem quanto possível. Um pouco como tudo na vida, não é? Quando se desenha de forma bem pensada, a implementação depois é mais fácil, os resultados poderão ser mais concretos. E, portanto, o que nós estamos aqui a incentivar é, acima de tudo, com esta base da filosofia da ciência, pensar bem aquilo que vamos fazer. E a Catarina, no fundo, está a estudar um fenómeno que nós achamos bastante relevante nos dias de hoje, porque concentra-se em plataformas mediadas de colaboração, mediadas por computadores, por internet, portanto, plataformas digitais, se quisermos, e, por outro lado, concentra-se no tema da cocriação. E hoje nós vivemos num mundo que é, por um lado, bastante digital, mas, por outro, também bastante colaborativo. E também aborda a importância desta colaboração digital na criação de marcas. E, portanto, nós achamos que este projeto era bastante vanguardista, se quisermos, um projeto do século XXI, e, ao mesmo tempo, um projeto bem desenhado. E a própria Catarina, no testemunho que faz do prémio, diz que procurou a Idea Puzzle justamente para validar o seu doutoramento. Portanto, esta validação significa, mais uma vez, que, à luz da filosofia da ciência, o projeto pode estar bem desenhado ou poderá estar a negligenciar aspectos que, mais tarde, na fase da implementação, se podem a vir a revelar problemáticos. E é aí que entra aquela questão das 21 decisões. Justamente. Ou seja, a validação faz, por exemplo, online, para além dos seminários e dos workshops, online, nós hoje temos utilizadores em quase 90 países, e por isso é que é um fenómeno global, a validação faz visitando o nosso site, ideapuzzle.com, e submetendo a nossa ideia de investigação, dei o nome à Idea Puzzle, a nossa ideia de investigação, o nosso desenho de investigação, submetendo a essas 21 questões. E essas 21 questões abordam 5 elementos que são, normalmente, essenciais em qualquer investigação, em qualquer área de conhecimento. A teoria, o método, os dados, a retórica e a autoria. Sem estes 5 ingredientes, é difícil conceber, desenhar e depois concluir um projeto de doutoramento. E o feedback que nós temos recebido é que, de facto, esta forma estruturada, baseada em filosofia da ciência, de desenhar um projeto de doutoramento, aumenta a probabilidade de ele vir a ser bem-sucedido, e é isso que nós queremos. Nós queremos... E quando falamos de bem-sucedido, falamos de promover a investigação científica, mas também a investigação que tenha valor comercial? Sem dúvida. Uma das questões, das 21 questões, na área da retórica que nós colocamos, é, precisamente, se a pessoa tem consciência, para além do rigor científico, do interesse, do valor que tem para a ciência, se tem consciência das potenciais implicações que o seu trabalho terá para a sociedade e para a indústria. Ou seja, não só valor científico, mas também valor social e valor comercial. E esta é uma das questões que serve de exemplo, é um excelente exemplo, da tal validação que nós procuramos fazer, tão cedo quanto possível, na vida de um projeto de doutoramento. Porque, muitas vezes, os próprios autores não têm consciência, eles próprios, do potencial que têm em mãos. Ou seja, são os próprios colegas, eu, como professor universitário, na Universidade Católica de Porto, promuo, por exemplo, jogos de papéis entre estudantes, em que fazem, representam, no fundo, não só cientistas, mas também agentes sociais, como decisores públicos e empresários. Para que percebam que um projeto de doutoramento, sobretudo na fase de desenho, pode ter muito mais relevância económica e social do que o autor anteciparia. E este projeto, este prémio Idea Puzzle, é justamente para promover um mérito científico, mas também esta relevância económica ou social. Doutor Ricardo Moraes, agradeço a presença. Obrigada.